O que tu tá fazendo? Eu tô dando comida pros gansos, mas eles não viram que eu atirei a ratão pra lá. Eles não enxergaram, ó, agora ele viu. Tá comendo. Vem aqui. Ai, que medo daquele lado. Não foi assim o medo deles, bicho, todo mundo. Põe lá, ele ficou bravo, viu? Não gosta dos brasileiros? É, deve ter adivinhado o que eu sou.